Abandona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é gin, é voada e vepe na mão Depois que eu fiquei solteiro não volto mais ouro Abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, é capitão de areia, é capitão de areia Quai, seu app de vídeos curtos